A Rodovidro está te esperando para você que quer fazer qualquer tipo de trabalhos com vidro. Por exemplo, se você quer usar blocos de vidro, já que tem uma linha completa de várias cores. Também eles vão executar o projeto de balcões de vidro, espelhos bisotados e decorados. E tem novidade para você aqui na Rodovidro. Se você quer fazer uma base especial para um aparador ou uma sala de jantar, então faça uma base como essa ou invente um desenho, tá? Eles vão executar. É só você ligar para o pessoal da Rodovidro. Qualquer tipo de instalação comercial, industrial e residencial, eles fazem. Exemplo, essa janela de correr com o basculante, tá certo? 1,60 por 1,60, bronze, 8 milímetros, ferragens bronze completas, 4 parcelas de 165 reais. Esse é um exemplo. Você pode fazer outros tipos de janelas, portas, o que você quiser. Instalações com vidros temperados, espelhos, portas de abrir tudo, a Rodovidro faz. Exemplo, box frontal de correr, 80 por 1,90, fumê ou bronze, 8 milímetros. As ferragens pretas a escolher, 4 parcelas de 52 reais. Então você escolhe ferragens pretas ou escolhe outra cor. O preço é o mesmo. Olha, toda essa variedade que você encontra. E na promoção da semana, você já sabe, né? O porta-xampu vai de presente para você. Olha só, o frontal de correr, 80 por 1,90, incolor, 8 milímetros, ferragens em alumínio fosco, 4 parcelas de 47 reais. O trabalho de jato de areia não está incluso nesse preço, tá? E tem a novidade também importada, é o box em vidro cristal, 8 milímetros, azul importado, exclusividade Rodovidro. Segunda à sexta, das 8 às 18, sábado até às 16 horas, aqui é a Avenida Yervan Ksajikian, 2944. Informações ou para o orçamento, ligue para 5621-7755, Rodovidro.